Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez que... Oi meus amores, bom dia! E aí, como vocês estão? Gostaram da aula de ontem? Dia 6 estava com muita saudade, todo mundo estava de férias, descansou, mas agora é hora de levantar da cadeira, porque nós vamos fazer a nossa oração para dar início a nossa aula. Vamos lá, gente 2? Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por esta linda manhã. Queremos te pedir, Papai do Céu, a tua proteção sobre a nossa vida. Abençoa o Papai, a mamãe, a nossa escola, a nossa família, todo mundo, em nome de Jesus, amém! Sim, agora sim, está todo mundo coberto com a proteção do Senhor, então podemos dar início a nossa aula. E agora nós vamos para a rotina do alfabeto, que a gente já tem uns dias que não faz, né? Isso já de dois, vamos lá, todo mundo acompanhando, eu não quero ninguém de boca fechada. Quero todo mundo lendo, vamos lá? Cotinha 6? Alfabeto letra cursiva do gatinho Avião A maiúsculo A minúsculo Bola B maiúsculo B minúsculo Cachorro C maiúsculo C minúsculo Dente D maiúsculo D minúsculo Elefante Elefante E maiúsculo E maiúsculo E minúsculo E minúsculo Foca F maiúsculo F maiúsculo F minúsculo Gato G maiúsculo G maiúsculo G minúsculo Hambúrguer H maiúsculo H minúsculo Índio I maiúsculo I minúsculo Jacaré J maiúsculo J minúsculo Carte K maiúsculo K minúsculo Lua L maiúsculo L minúsculo Maçã M maiúsculo M minúsculo Navio N maiúsculo N minúsculo N minúsculo Ônibus O maiúsculo O minúsculo O minúsculo Pato P maiúsculo P minúsculo P minúsculo Queijo Q maiúsculo Q minúsculo Rato R maiúsculo R maiúsculo R minúsculo R minúsculo Sol S maiúsculo S minúsculo T tartaruga T maiúsculo T minúsculo T minúsculo Urso U maiúsculo U minúsculo U minúsculo W W W W maiúsculo W minúsculo Xadrez, X maiúsculo, X minúsculo, Y, Y maiúsculo, Y minúsculo. Xebra, Z maiúsculo, Z minúsculo. E aí, Jardim 2, conseguiram acompanhar a rotina do alfabeto? Eu tenho certeza que sim, porque vocês são muito inteligentes, vocês arrasam. Agora, nós vamos, na início da nossa aula, aprender uma letrinha bem legal. É a letrinha K, K do ketchup. Mas hoje nós temos outra letrinha também, que é a letrinha L, o L de lua. Então, hoje são duas letrinhas que nós vamos treinar, o K e o L. Agora, pego o livro de vocês, o livro de linguagem. Abre na página 52. Aqui vocês irão ver alguns nomes de pessoas. O nome de pessoas começa com a letra maiúscula, isso mesmo. Traz-se o K maiúsculo e o K minúsculo das palavras da frase. Kátia, Kali e Kauã. Descobriram que Kiwi é o nome de uma fruta e também o nome de uma ave. Eu não sabia que existia uma ave com o nome Kiwi. Vocês sabiam já de dois? Pois existem, esse pássaro que chama Kiwi, que é o mesmo nome dessa fruta saborosa. Terminou, vocês irão treinar o K maiúsculo cursivo e o K minúsculo cursivo. Na página 53, vocês irão ligar. O limão, ele faz limonada ou laranjada? Você vai ligar porque faz limão. E a laranja? Laranjada ou limonada? A mamãe faz o que com a laranja, gente? Limonada ou laranjada? Liga para o certinho, tá bom? No segundo, vocês irão completar com a letra R a frase. Com limão se faz limonada, com laranja se faz laranjada. Terminou a página 53, nós vamos para a página 55. Na página 55, nós temos aqui uma árvore que dá limão. A árvore que dá limão é o limoeiro. Isso. Circule o L na música. Qual é a música? Vamos ver que música é essa? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez te dou lelê, outra vez te dou lalá. Eu sei que vocês vão cantar muito mais bonito que dia sexta, tá bom? Pena que vocês não estão aqui, né? Mas logo, logo, não está chutinho. Terminando de cantar essa música, vocês irão traçar o L cursivo maiúsculo e o L cursivo minúsculo nas palavras. Esta é a lista de compra de Lúcia. Laranja, limão, lima e lixa. Continue com L maiúsculo e com L minúsculo. Treinou? No caprichatividade? Agora, pega o caderno de vocês da rotina. Vamos treinar hoje o nome cursivo maiúsculo e o alfabeto. Terminando tudo, tira foto, grave os vídeos e não esqueça de enviar para a tia Seiza, para que a tia Seiza possa estar acompanhando o desenvolvimento de vocês e estar se avaliando, tá bom, meus amores? Um beijo e não esquece de dar o joinha, tá bom? Até a próxima.